Nós completamos nove anos do programa Anatomia do Poder, apresentado durante esses nove anos pelo grande jurista, doutor Ives Gandra Martins. Doutor Ives, ele é considerado no Brasil e também para todo o universo do judiciário, uma das grandes mentes, um dos homens mais brilhantes. E durante esse tempo, a gente teve aqui no Anatomia do Poder, na Rede Vida, figuras realmente exemplares e de peso aqui para o Brasil. Muito importante, daqui a pouco a gente vai... Tem um VT? Nós vamos conversar com o próprio doutor Ives Gandra, que nos deu a honra de estar conosco aqui no programa. Mas veja só, veja só um pouquinho mais sobre o programa Anatomia do Poder. Advogado tributarista, professor, escritor e jurista brasileiro, doutor Ives Gandra da Silva Martins é referência em nosso país. Colecionador de inúmeros títulos e prêmios, sua carreira é uma das mais conceituadas. Além do exímio profissional, doutor Ives Gandra é um homem que prioriza a família e a tem como um de seus maiores tesouros. Há nove anos, apresenta o Anatomia do Poder aqui pela Rede Vida, onde disseca o poder através de entrevistas com personalidades vinculadas a instituições públicas e privadas, permitindo ao telespectador a oportunidade de conhecer alguns problemas concretos da atualidade, sendo analisados de forma verdadeira e simples. Hoje, no nosso Papo Reto, temos a honra em receber um dos maiores juristas que o nosso país tem, doutor Ives Gandra da Silva Martins. Não só um dos maiores juristas da atualidade, mas um homem de uma sabedoria ímpar, de uma espiritualidade que nos causa uma santa inveja e realmente um homem com um profundo conhecimento da vida, da filosofia, das ciências jurídicas. A gente conversa agora com o doutor Ives Gandra da Silva Martins. Doutor Ives, muito obrigado pela sua presença, o senhor muito nos honra nesse momento aqui na Rede Vida. Desde já, já parabenizo o senhor pelos nove anos do Programa Anatomia do Poder. Seja bem-vindo. Bem, quase vale a alegria minha de estar no seu programa. O meu programa é um programa de diálogo, aliás, bem descontraído. É um diálogo em que eu convido amigos e personalidade, ministros do Supremo, de senadores, deputados, professores universitários, pessoas que, enfim, têm na sua área um exercício de poder, mas poder positivo, que é a característica do programa, como é da Rede Vida, é trazer personalidades que efetivamente estão contribuindo dentro do poder e não personalidades, enfim, que a sua atuação poderia trazer uma certa polêmica. E são nove anos de programa, o que me dá uma grande alegria, pode ser joelhado. Fico honrado de estar no seu programa. Muito obrigado. É nós que ficamos muito lisonjeados com isso. A gente sabe que uma das características do Anatomia do Poder é justamente trazer personalidades e, com muita descontração, fazer com que ele possa trazer informações e também muita formação também. Esse lado entrevistador do senhor é uma coisa que me deixa muito intrigado. Isso veio do que? Do advogado excelente que o senhor é? Isso ajudou o senhor a ser esse grande entrevistador? Eu tenho a impressão, é que eu vou fazer 86 anos agora, o padre Juarez, e na minha geração, na faculdade de Direito, quando eu e minha mulher entramos juntos, começamos a namorar no cursinho, nós tínhamos uma visão não só do direito, mas da política, da sociologia, da filosofia, uma visão de humanistas, que era exatamente a característica do direito naquela época. Então, isso, eu tenho a impressão que toda a minha geração gozou muito dessa visão humanística do mundo. E creio que isso terminou auxiliando, não só na advocacia, no ensino, no magistério, nas academias, e, ao mesmo tempo, no diálogo com aqueles que exercem o poder, porque o meu relacionamento, enfim, é relativamente bom com todos os que estão no poder, na medida em que eu não faço política. Eu gosto da análise política. E trazemos aqui, e com um aspecto que eu considero que é diferencial no nosso programa, em relação aos programas de entrevistas de todas as televisões do Brasil. É que nós não fazemos uma entrevista, nós temos um diálogo. O Vale diz, ambos os convidados que eu trago, são convidados que, enfim, conviveram comigo e, enfim, têm conhecimento. Nós fazemos um diálogo de discussão de teses, como se estivesse em uma academia, mas numa linguagem palatável para os telespectadores. E isso faz com que não seja um programa de entrevista, mas um programa de diálogo. Eu considero que esse é um caráter diferencial do nosso programa, ao ponto de quase todos os convidados, aqueles que são da minha faixa etária, não há um tratamento de V. Exª, senhor, o professor Michel Temer. Ele me chama de você, eu chamo de você no programa. O que vale dizer? Nós estamos dialogando com os velhos professores, velhos amigos, que convivemos juntos antes de ele entrar na política. Isso dá um toque diferenciado ao programa. Olha, na verdade, é uma grande realidade. A gente assistindo o programa, a gente sente como se estivesse na sala, ouvindo a conversa de dois bons e velhos amigos. Isso é muito interessante. É o jeito da gente assistir o programa. Quando a gente assiste, a gente está sentindo ali. O senhor falou uma realidade, uma verdade, assim, o fato de que é um diálogo, um diálogo. Um diálogo, como o senhor lembrou, palatável. Dá para a gente entender. Geralmente, padre e advogado falam com muitas palavras difíceis e bonitas, né? Mas aí, naquele momento, a gente sente mesmo que a gente está entendendo tudo. Ô, doutor Ives, como surgiu a ideia do programa? Isso foi há nove anos atrás, mas como surgiu a ideia de um programa assim? Na verdade, o João Monteiro, filho, é meu amigo e praticamente o início da Rede Vida, onde ele ainda tinha uma rádio, ele decidiu. Nós tivemos diversas reuniões no meu escritório para dar início à própria televisão. Logo de início, ele pediu para criar um programa. Eu criei um programa chamado Caminhos do Direito à Economia. Isso no distante, em 1994. E esse programa foi até 2010. Aí, era a Academia Internacional de Direito à Economia que participava. E nós tínhamos sempre um dos acadêmicos a dirigir o programa. Daí, eu, durante o Caminho da Economia, decidimos fazer um programa de ensinar a Constituição do Brasil. E durante 242 programas, nós comentamos com alunos presentes, eu tinha uma sala de aulas, com alunos presentes, todos os 245 artigos da Constituição naquele momento. Quando terminamos de comentar a Constituição, não comentamos as expulsões transitórias, por ser transitórias, o Monteiro sugeriu que continuássemos com um novo programa. E daí, surgiu a Anatomia do Poder. Então, por que não pegamos todos esses que nós conhecemos, quando eu fiz audiência pública, no Senado, a Câmara dos Deputados, alguns presidentes da República, que, enfim, também eram meus amigos, tínhamos um tratamento, senadores, quase todos os ministros do Supremo, tem livros escritos com oito dos onze ministros do Supremo, começamos a convidar ministros, senadores, deputados, prefeitos, governadores. E o programa foi ganhando, além de professores universitários, artistas, uma conotação de termos uma abrangência do poder. E o programa agora está com nove anos, o que representa que é um programa que continua, enfim, atendendo o telespectador. A ideia é fantástica, trazer para a sociedade, para trazer também para o ambiente da televisão, a Constituição. Meu Deus, isso é fantástico, isso é fantástico. Coisas que as escolas deveriam fazer, de repente o senhor nos trouxe isso pela TV. Agora, doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, acho um pouco ousada, mas o senhor me perdoe. Na verdade, o senhor tem alguma entrevista, ou algumas entrevistas, nesse tempo, ao longo de nove anos, que o senhor considera uma entrevista mais, que é preferida, ou aquela que o senhor gostou mais? Tem algumas, por sua preferência? É. É muito difícil, porque todas as entrevistas eram convidados de grande nível. Agora, talvez, para enfeitos de telespectador, a entrevista com o presidente Michel Temer foi uma entrevista importante, porque o Michel agora está sendo reconhecido como um grande presidente. Na época, aquela campanha contra ele saiu, e nós entendíamos, porque eu acompanhei, estive com o presidente Michel Temer, e eu tenho a sua própria presidência, que ele estava fazendo uma boa presidência, reforma trabalhista, o teto de gasto, colocou a economia, recuperou uma economia que estava caindo, e colocou a economia crescendo. Então, eu fiz questão de fazer logo depois o programa com ele, para que o telespectador percebesse, e mostrando todos os aspectos positivos. Uma entrevista que me impressionou também muito foi com o vice-presidente Mourão. Eu sou professor da Escola do Comandestado do Exército há 32 anos. Este ano vai ser o 32º ano. Se eu estiver vivo até o mês de maio, estarei dando essas entrevistas. As aulas, eu faço um intensivão, faço um dia inteiro, dando para os coronéis, que vão ser generais. Quase todos os generais foram obrigados a assistir um pouco nas minhas aulas sobre direito constitucional. E o general Mourão, quando o coronel lá estava, depois tivemos diversos contatos, aí já com o alto comando do Exército. E eu tenho uma grande admiração para o general Mourão, porque ele é um profundo conhecedor de política, e ao mesmo tempo um cidadão, porque o curso onde eu leciono, os coronéis, que vão possivelmente ser escolhidos para os generais no ano, eles deixam de examinar artes marciais e discutem só questões de natureza política, social. Conhecer o Brasil e o mundo. As minhas aulas são normalmente sobre direito e direito constitucional. O que ele representa? Ele tem uma visão abrangente, um cidadão que fala diversos idiomas, uma visão patriótica do Brasil. Então, a entrevista também com ele, foi uma entrevista muito boa, que mostrou a dimensão, entende, de um homem que exerce a vice-presidência, a cultura, falando diversos idiomas, contando suas relações no exterior, como trabalhando no exterior, etc. Então, foram duas entrevistas, mas teve, por exemplo, o presidente Sidney Sanches, que foi presidente supremo na época do impeachment, o meu colega de turma, fez uma brilhante entrevista também, o ministro Nelson Jobim, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. E nós tínhamos grandes personalidades, que aqui estiveram, e que fizeram grandes entrevistas também. Muito interessante. Na verdade, a gente tem o programa Anatomia do Poder como um programa de uma qualidade incomensurável, pelo nível das entrevistas e dos entrevistados. Isso é fantástico. Doutor, vou fazer mais uma pergunta que eu acho a minha ousada, mas vou fazer. O senhor teve alguma dificuldade nesses nove anos? Alguma entrevista que o senhor achou mais difícil? De repente, até é um pouco constrangedor falar isso, mas mesmo para quem um dia foi entrevistado, mas nem precisando falar o nome, o senhor teve alguma grande dificuldade em alguma dessas entrevistas? É por incrível que pareça, nunca. Nunca, né? Porque, de rigor, nós fazemos um diálogo. Praticamente, no momento que eles chegam para o diálogo, quase chegam cinco minutos, dez minutos antes, aí é que nós definimos a pauta. Porque vale dizer, não é uma pauta programada, discutida, como discutir sobre isso? E como são pessoas com quem o meu relacionamento também é um relacionamento muito bom, nós nunca tivemos problema nenhum durante os nossos diálogos. É evidente que, muitas vezes, alguém se entusiasmava na defesa das suas teses, divergências muito pouco, convergências quase sempre. Então, de tal maneira que esse privilégio de ter tido grandes personalidades com quem o diálogo foi muito fácil, realmente, eu tenho que agradecer aos que vieram fazer o programa, porque foram todos os programas que correram fácil. Doutor, doutor Ives Gandra, o senhor é uma referência, e a opinião do senhor é uma referência balizar para o Brasil. É fácil. Não, mas é verdade, naquilo que se refere à política, à ciência jurídica, naquilo que se refere justamente à sociedade. eu queria que o senhor fizesse uma análise desse momento que a gente passa, de uma dificuldade tão grande, enfrentamos pandemia, enfrentamos negacionismo, enfrentamos, de repente, ignorância da parte de tantas pessoas. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, eu, como eu repito, para o senhor, reitero que a opinião do senhor é uma opinião balizada, e é muito importante para nós. Primeiro, não sou uma opinião balizada, mas sou um velho que tem acompanhado a política do Brasil desde que entrei na faculdade de direito. Em 54, na morte do Getúlio, nós estávamos reunidos no primeiro ano, com um carão, um ônibus, para ir até Brasília, até Rio de Janeiro, ao Palácio Catete, para pedir a renúncia do Getúlio por causa daquele episódio da Vota Holandesa. Embora eu reconheça que o Getúlio exerceu uma função muito importante no país. Também naquela época, éramos contra o Juscelino, depois, o tempo me fez rever a visão do Juscelino, a carta que ele mandou quando houve o IPM, quando era ele, é uma carta muito boa, então, fui um homem que governei sem ódios nenhum, ao ponto de as duas revoluções, ou melhor, as duas, atentadas contra o governo, Jacareacã e Garagasta, ele ter anistiado todos os que se levantaram contra ele. Então, a política sempre me interou em nível de análise, e muitas vezes, inclusive, quando mais jovem, errando na análise sobre as pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, se examinar o momento atual, nós vemos assim que o conflito de ideologias terminou atingindo os três poderes. Sim. O Supremo Tribunal Federal não poderia jamais entrar na discussão política. Nós vemos que o Supremo, apesar da qualidade dos seus ministros, foi atingido pelo vírus da política numa área que não deveria ter, que é a área em que os representantes do povo são a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a Presidência da República. O Supremo é um escravo da lei, ele não colher político o povo, ele não representa o povo, até porque não foi eleito pelo povo. Sim. O que ocorre, essa contaminação de ideologia, e a ideologia é sempre a corrupção das ideias. A ideologia é a corrupção das ideias, faz com que o Brasil hoje viva um conflito de ideologia nos três poderes, isso atingindo, inclusive, agora também a mídia. Porque o que nós verificamos é que os grandes jornais, os grandes órgãos de comunicação também tomaram posições. Ora, é evidente que isto faz com que nós vivamos um pouco aquilo que eu escrevi num artigo do Estado de São Paulo há uns 10 ou 12 dias atrás, intitulado Mercado de Ódio, os mercadores do ódio. Nós estamos, em vez de tentando construir uma pátria num momento difícil de pandemia, vivendo conflitos de ódio, discussões políticas, quando, na prática, devemos fazer uma conjunção de esforços para tentarmos sair da crise. Isso eu acho ruim. Mas eu entendo o seguinte, que, nada obstante todos esses problemas na política, há muita gente burra nos três poderes. O que vale dizer? Eu tenho a impressão que haverá um momento que a racionalidade terá que, efetivamente, prevalecer. Porque o conflito de ideologia se escorta em si mesmo. nessa altura não adianta dizer quero isso, quero em peixe, 68, 60 pedidos, como uma verdade, sabe-se que não vai ter, porque não há número nem na Câmara dos Deputados nem no Senado para que isso. Por que insistir numa tecla que, efetivamente, é inútil? O que é que se pode fazer? O problema grande brasileiro no momento é econômico. É o problema da pandemia da saúde, em que está se fazendo um esforço, começa a se vacinar e isso é muito bom e como recuperar a economia. E é nesse ponto que eu tenho a impressão que a classe empresarial, o setor, o incêndio universitário, não contaminado pela luta ideológica, tem que começar a concentrar. Nós temos que conservar o teto, temos que encontrar uma forma de um auxílio emergencial, como o governo está pretendendo, mais modesto do que era o anterior, mas se nós não fizermos uma redução na máquina burocrática, que hoje é o grande peso, a média dos países mundiais é de 9,2 do custo da mão de obra oficial. No Brasil é de 13,6 do PIB. Essa diferença de 4,4 do PIB, que é o custo maior do que nós pagamos para a mão de obra do serviço público, pesa de uma forma considerável no orçamento. E nós temos que pensar em que o sacrifício que a classe privada está fazendo com 14 milhões de desempregados, deveria haver o mesmo sacrifício do setor público, que não pode continuar com privilégios e benefícios e por que não se adotaria um sistema semelhante a Nova Zelândia e outros países que reduziram durante o período da pandemia, como no setor privado se reduziu os salários de muitas empresas com a concordância do poder legislativo que permitiu. Então, no momento que eu entendo que a grande batalha que o Brasil vai ter que enfrentar para recuperar-se é a batalha econômica. E para isso precisaria haver um pouco mais de bom senso e eliminarmos o mais rápido possível o conflito ideológico. O conflito ideológico existe nos últimos três meses antes das eleições, porque aí, efetivamente, nós ainda estamos longe. Temos que primeiro fazer com que o avião pouse e daí que se continue discutindo. Nós estamos no ar em plena turbulência ainda. Essa é a visão que eu tenho do momento atual, Padre Orense. É verdade. Sempre, como eu disse para o senhor, reafirma uma opinião, uma opinião realmente ponderada, com sabedoria e, vou dizer, é uma referência mesmo para a gente. doutor Ives Gando, quero agradecer muito o senhor, muito obrigado mesmo. Eu sei do seu tempo, como é precioso e o senhor dispôs, nós ficamos meia hora conversando, muito obrigado. O quanto o senhor enriqueceu a nossa tarde, o quanto o senhor enriqueceu também o programa. Agradeço profundamente, parabenizo o senhor pelos nove anos do programa, mas parabenizo o senhor também pelo seu aniversário agora, dia 12, sexta-feira. Parabéns, prometo-lhe orações, rezarei pelo senhor, principalmente, a gente ofereceria a missa pelo senhor, com toda certeza, doutor Ives Gando. Muito obrigado mesmo. Tchau. Quais, Maria, eu peço rapidamente apenas o seguinte, as orações são extremamente importantes, mas o que tu perdi a minha esposa, que eu enamorei, 67 anos, fui casado, 62 anos, também, cada vez que me puser nas suas orações, coloque minha esposa também. Eu a sinto presente, eu estava casado com uma santa. Muito obrigado, Pabllo Ades. Muito obrigado, Deus. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe. Conte com minhas orações, sempre mesmo, viu? Olha aí, gente, que alegria, a gente conversou com o doutor Ives Gandra Martins.